Quando você não responde as mensagens, mas fica compartilhando memes a cada 5 minutos. Eu, tiro o chinelo pra não sujar onde passei pano, meus pés. O que você sabe de adrenalina se nunca ocorreu de uma vaca? Quando você morde o pastel, mas por dentro está muito quente. Ainda fascinado com o sticker de joinha, que meu ortopedista me mandou ontem. Eu nas provas do governo. O mosquito me olhando do outro lado do mosquiteiro. Eu era uma criança estranha, acordava cedo no domingo só pra assistir pequenas empresas e grandes negócios. Você tem visto? Agora se prepare-se para... A azeitona é só pra dar um gostinho. Disse a pessoa antes de fazer isso. Aí, parça. Tenho duas notícias. Uma boa e uma ruim. A boa primeira. Já tamo no quinto andar. E a ruim. É o outro prédio. Mãe, tira uma foto minha. A foto. A pergunta. Minha calculadora. 14. 14. Eu. Só pode ser 12, então. Meu micro-ondas parou de funcionar. Hora de usar meu PC pra cozinhar um pouco de carne. Quem é você? Eu sou você. Só que bem mais doido. Quando você está querendo trabalhar, e aparece o fiscal parasita da prefeitura. YouTube. Cara que faz o vídeo. YouTube que faz o vídeo reagindo ao vídeo do cara. Tô te falando, mano. Tô comendo só miojo faz duas semanas e tô suave. Como é que as pessoas colocam banana na comida? Fulano. Beltrano. Ciclano. Vem fazer uma revisão, família. Seu implante capilar foi um sucesso. Parabéns. Meu cachorro machigando algo estranho. Eu. Devolve. Eu com dúvidas no PC. Garoto de 10 anos que faz tutorial sobre tudo. Não vou gastar meu dinheiro com besteira. 30 minutos depois. Meus parentes analisando meus posts pra falar mal de mim depois. Quando eu chego em casa com o cheiro de outro cachorro e meu cachorro não quer me perdoar. Tenho uma linha de deixar um pedaço que julgo mais gostoso separado pra comer no final. Me julguem. Não entendo esse povo que não come a borda da pizza se deixar eu como até a caixa. Quando você tá no meio de uma discussão e percebe que você tá errado. Brasil estreia na Copa às 7 horas da manhã. Brasileiro. Você já tem planos para junho? Minha cabeça. Eu devolvendo a criança pra mãe depois dela começar a chorar do nada. Mosquito A, eu. Tudo seria bem mais prático. Quando alguém fala melhor amigo para o meu melhor amigo. Quando alguém deixa a porta do meu quarto aberta e eu tenho que levantar pra fechar. Em uma discussão, o que eu penso e dizer? O que finalmente eu digo? Quando você tira a print da conversa e manda pra mesma pessoa. O que aconteceu com ele? Comprou 3 jogos por 10 contos na feirinha e nenhum pegou. Todos temos grandes acordações em alguma escada. Pessoas normais. Eu. Amor, tá em casa? Sim, amor. Então tira a print do teu wi-fi agora. Que jogada foi essa? Eu. Eu. Eu cheguei em casa e usei os dados móveis por duas horas sem perceber. Os jovens são o futuro da nação. Eu vesti na calça que peguei no varal tentando adivinhar se ela está molhada ou só fria mesmo. Paracetamol. A cada 8 horas. As mensagens dela. Você vai ligar o ventilador mesmo nesse friozinho que tá fazendo? Eu. Quando você vai no postinho e é atendido por um ex-colega da escola que nunca prestava atenção nas aulas. Gohan, nunca se esqueça. Tirar 6 no fundamental. Tirar 2 no ensino médio. Loss. Tirar 2 no ensino médio. Tirar 2 no ensino médio. Tirar 2 no ensino médio.